salve galera bem vindos a mais um vídeo aqui do canal mg game hoje estou trazendo para vocês aí como está pegando o veículo do seu amigo tá pessoal pode ser veículos especiais do complexo aeronaves mod você consegue pegar tá pessoal então pra gente começar o glitch aqui vamos ver o que é necessário para a gente começar a fazer o glitch primeiramente você tem que entrar aí com mira livre assistida tá pessoal vai em configurações controle e troca seu modo de mira ou no criador ou no modo história tá pessoal trocou o modo de mira é necessário você ter um bunker porque se você não tiver um bunker você não consegue comprar o centro de operações móveis então a gente tem que ter um bunker aí que a gente conseguir armazenar o pão lá dentro e a boate e na boate aqui você precisa ter a garagem b2 tá pessoal aqui ó você precisa ter a b2 aí e na b2 você precisa ter um veículo lá qualquer veículo tá pessoal o veículo você não perde o veículo continua vai voltar para a garagem só para fazer o bug então feito isso aqui o meu amigo já me mandou ali um barra dois a gente vai até entrando aqui na na porta da garagem da boate vamos entrar aqui na boate pessoal não estou fazendo com um corte para ficar mais fácil tá só para mostrar pra vocês que o glitch continua funcionando então aproveitei para pegar carro do seu amigo passar carro para o amigo aqui você vai clicar aqui na b2 aqui quando você clicar no elevador você vai na comunidade acha o seu amigo na comunidade prepara para entrar na sessão dele antes de entrar aqui faz o teste vamos fazer o teste aqui para ver se está carregou cancela aí a gente pode começar o glitch clica na b2 abrir o elevador clica xxx subi nas nuvens e deu uma tela preta para mim tela preta eu fui para as nuvens está carregando a gente tem que aparecer aqui dentro sem o minimapa repara no canto esquerdo aí inferior da tela que eu estou sem o minimapa tá pessoal para você ter certeza que você bugou tem que estar sem o minimapa na sua tela beleza conseguir entrar sem o minimapa aqui você vai entrar em qualquer veículo que está na garagem tá pessoal qualquer veículo aí a gente vai acelerar o veículo saiu lá fora volta para a garagem de novo para a mesma garagem que a gente estava que a gente bugou que é a b2 entrar na b2 deu essa bugada aperta triângulo sai do veículo caiu no caiu lá fora comete suicídio beleza pessoal cometeu suicídio estamos bugados aí tá pessoal o local que a gente vai estar pegando o veículo a gente vai estar descendo a rua aqui vou mostrar no mapa para vocês aí o local onde a gente vai estar passando o carro para mim meu boate está aqui a gente vai descer a rua e vai até esse ponto aqui se você não sabe onde é marca no seu mapa aí a rua do eclipse tower que é esta rua aqui é uma rua abaixo você vai contar aqui uma duas três no quarta rua você desce beleza desce aqui e aqui tem essa ruazinha que é onde a gente vai fazer o pão spawnar beleza pessoal eu vou dar um corte nesse vídeo aqui para me chamar o pão preparar o teto e já volto com vocês aí beleza pessoal então like nesse vídeo aí se inscreve no canal se inscreve lá no canal secundário vou deixar o link na descrição beleza pessoal para a gente fazer uma coisa legal lá logo logo provavelmente vai ter sorteio lá beleza pessoal já volto com vocês aí lá já passando o carro para mim já estamos aqui pessoal bugado aí tudo pronto aqui para a gente pegar carro depois que depois que a gente buga só vim para esse local aqui onde eu mostrei para vocês aí lá atrás no vídeo e para você conseguir chamar o pão aqui para spawnar aqui atrás basta você e seu amigo vou olhar para cá esses dois piquinhos olhando para cá aí você solicitou o pão beleza então vai spawnar logo aqui bem pertinho o seu amigo para te passar o carro tem que colocar o veículo aqui em frente a essas quatro portas aqui beleza pessoal e o pão tem que ficar desse lado aqui então já chamei o elege meu amigo já chamou o carro ali meu amigo vai estar entrando no veículo eu também o seu amigo que vai te passar o carro ele tem que ficar nessa tela aqui pra pessoal vai aí seguir o seta para baixo bota esse amigo do personagem do modo história e fica nesse alerta aqui quando você quando ele sair do veículo o personagem dele sair do veículo você avisa ele e vai dar bolinha para sair beleza da tela então meu amigo já está na tela aí no alerta do modo história eu vou dar sequência no grito aqui você vai chegar atrás do seu com vai dar seta para direita vai confirmar esse alerta o amigo que está ali no carona vai ser expulso do carro você vai afastar o veículo afastou o veículo você já pode avisar o amigo para sair daquela tela só dá para o seu amigo da bolinha o seu amigo vai chegar perto do vai chegar perto aí da traseira do seu com ele já está lá perto do com a gente vai chegar na bolinha azul clicar para entrar na sessão entrar sozinho né no com quando de mira diferente clica no amigo clica aí no amigo até achar um amigo que esteja diferente você clica nele duas vezes para não correr risco de você entrar na sessão beleza eu spawnei aqui já invisível corre para o veículo vamos correr aqui para o carro e tá aí o carro já é meu tá pessoal se spawnar aqui não é necessário você tirar o carro daqui de dentro beleza o carro pode ficar aqui para continuar pegando o veículo pessoal o que vocês vão fazer não precisa fazer muita coisa para continuar pegando o veículo você vai sair aqui fora o outro que já sumiu ali o elege você vai só ligar para o mecânico e solicitar aí solicitar mais um carro grátis que você tem na garagem ou moto fágil tá pessoal então vou estar solicitando aqui meu ultimo elege RH8 para mostrar para simular aí mais uma pegar mais um carro tá pessoal vamos ver se já chegou aqui aqui é a mesma coisa não tem segredo a gente vai entrar no veículo eu não vou pegar mais um carro isso aqui é só para mostrar para vocês que funciona o seu amigo vai estar entrando no carona de novo o seu amigo vai estar entrando aqui vai ficar vai ficar ali na tela do modo história de novo como eu falei para vocês você você vai chegar atrás do seu com vai confirmar esse alerta o seu amigo vai ser expulso do veículo você vai afastar o veículo vai... o seu amigo vai se aproximar aqui da bolinha você vai clicar para entrar sozinho e vai clicar no amigo com modo de e-mail diferente beleza pessoal eu não vou pegar outro carro eu já peguei aquele ali então então é isso aí pessoal daqui para frente é massivo abaixo da caixa do veículo grátis e seu amigo chamando o veículo que você quer pegar beleza? vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do glitch aí e do vídeo espero que dê para entender um pouquinho não vai aparecer aí a comunidade beleza? porque eu estou utilizando dois PS4 aí beleza? abração para vocês aí fiquem com Deus e fui!